Música 0.15.0.1.2.3 Beleza, mano Eu servei da impvp, mano Esse é o do GRB, tipo, não é antigo, né, mano Comparado aos outros, é novinho e tal Já tava aí desde 0.13 Nossa, entrei, não serviu sem querer Mas assim, é bem legalzinho mesmo Vocês veem que é tudo pimposo É bem parecido com os servers de PC, beleza, mano E assim, já tava aí na 0.15.3 Já fazia, acho que uma semaninha e tantos Porém, eu trouxe agora porque Hoje lançou o nosso magnífico Skywars, mano Os minigames que a gente tem aqui é o Block Hunt Que é basicamente um esconde esconde, né Tipo, alguns players Tem os Hunters, né E tem os Seekers Basicamente, os Hunters viram blocos, né Viram, se imorfam de blocos E os Seekers tem que pegar essas pessoas que tão blocos, né, mano Tem que saber quem é Quando a pessoa morre, ela vira Seeker E no final, quem continua Hunter Alguém continua Hunter Aí mesmo assim, então, enfim Sei lá, meio estranho, mas enfim, né Tem Skywars, né Skywars eu acho que todo mundo já sabe, né Tem Build Battle, mano Também todo mundo conhece Tem TNT Run, mano Muito legal também Aqui tem, sei lá Big Dome Sanctuary Tem um parkurzinho aqui, né Pra gente dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que tá o parkur Beleza E o server tá em beta Então, mano Ele também não tá lagadinho, tá ligado Mas ele tá dando uns lags aqui Uns travadão Por exemplo, eu tô usando o Sprint, né Correr e de repente para o Sprint, né, mano Mas tipo, esse minigame Skywars Ele lançou hoje, mano Hoje mesmo Tipo, não Ninguém testou ele ainda Basicamente, tá ligado Por isso que o server Tá tão vazio, né Então Aqui, né Já entramos aqui no server E a gente vai dar aquela testadinha Beleza aqui No server, né, mano Aqui quando a gente tá esperando Tem todo um parkurzinho Tudo mais, né Então é tudo bem legalzinho Aqui tudo bem bonito, né, mano Então aqui já começou a partida, né Vocês podem ver que Laga um pouco Nossa, travou O que é isso? Nossa, ele prende a gente, tá ligado Eu não tinha jogado, mano Que legal Que legal mesmo, né, mano Não tá lagando tanto quanto o Broken Lens Nem quanto o Live Boat Isso é bom Vamos ver aqui agora Nossa, tá lagando um pouco o Sprint Mas isso, né Aquelas travadas extremas Que estavam nos outros servers, né, mano Então, tipo Pra um servidor em beta Até que tá bom Tá lagando, mas tá bom, né Fazer o quê? Tipo, ele tá em beta Então Não posso exigir muito dele Eu também tô jogando com shaders A cagada que eu fiz Mano Ele tá expectando, fi Ele tá invisível Mano Tipo, ele tá nem com o efeito invisibilidade Tá ligado Até ela ficar bonitinha Lisinha Pra gente poder expectar Os outros caras, mano Esses caras mangem demais, moleque Como que eles fizeram isso Eu não sei Mas eu quero tentar fazer uma coisa Se eu bater na pessoa Será que eu consigo assumir a visão dela? Tipo, isso Nossa, também tinha pedido demais, mano Mas enfim O server tá muito top O IP tá aí na descrição Só vocês entrarem e baixarem, né Baixar não, né Colocar e jogar Então é isso daí Realmente Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não esqueça de deixar um like É isso daí Falou E é nóis, mano E é nóis, mano